...noite, nas proximidades do bairro de Oitizeiro. Vamos ver. Uma colisão envolvendo dois veículos e um animal na pista, na BR-130, no sentido de que vem do estádio de Almeidão, com destino ao viaduto de Oitizeiro. Deixou o saldo de duas jovens senhoras que vinham na motocicleta, né, com excoriações. Esta aí, inclusive, com o braço esquerdo enfaixado, né, totalmente ali, enfaixado pela equipe do SAMU. O que acontece? Essas duas jovens senhoras vinham numa motocicleta, quando, de repente, se depararam com um acidente envolvendo um veículo e um animal. Vem aqui, né, o animal caiu aqui. Você vê nas imagens do nosso Fred e Robert. Primeiro, o carro atingiu e as jovens senhoras vinham logo em seguida na motocicleta e aí acabaram caindo ao atingir também o animal. Quando nós estávamos nos deslocando aqui até o posto de abastecimento, nos deparamos com essa situação aqui e dá pra visualizar que é um animal que está bastante machucado, possivelmente um jumento ou burro jumento, que o pessoal chama. E o veículo, o primeiro veículo, ele colidiu, porém, ele conseguiu sair da BR, né, que é a BR-230. E, em seguida, veio um motoqueiro, desses que faz entrega, desviou, né, não foi, como é que chama? Ao solo, porém, essas duas senhoras que vinham atrás desse motoqueiro, como a visibilidade aqui está muito ruim, elas não tiveram a mesma sorte e colidiram mais uma vez com o animal e chegaram aí ao solo e tiveram danos em seus corpos aí, né. Poderia ser algo bem pior, inclusive, nós estávamos comentando que, graças a Deus, essas senhoras, elas não foram arremessadas no sentido contrário, né. Que se tivesse sido, se elas tivessem sido arremessadas no sentido contrário, certeza, não, nós, não estaríamos dando essa notícia que foi apenas ferimento, ferimento, né, sobre... Escoriações. Escoriações sobre ela. É verdade, o perigo de um animal desse na pista é enorme. Imagina o impacto em uma moto. Elas tiveram muita sorte, realmente. Inclusive, essas duas mulheres foram levadas para o trauma, mas já receberam alta durante a madrugada de hoje. E a...